Coisa Mais Linda é a melhor série brasileira da Netflix. Coisa Mais Linda é uma série totalmente pro... Coisa Mais Linda sou eu! Coisa Mais Linda é uma série totalmente protagonizada por mulheres e ela se passa nos anos 50 no Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Coisa Mais Linda mostra como as mulheres eram tratadas nos anos 50, o que nos faz ter um choque de realidade ao perceber que muita coisa ainda não mudou, como a violência doméstica. Além disso, a série também trata alguns assuntos bem polêmicos, que naquela época eram ainda mais polêmicos, como o aborto. Como um filho naquela época influenciava decisivamente na carreira de uma mulher. A série é protagonizada por quatro mulheres. A Malu, que é uma paulistana, que veio pro Rio de Janeiro ao encontro do seu marido pra construírem um clube de Bossa Nova. Mas ela chega lá e se dá conta que ela sofreu um golpe e que o marido não tá mais lá e ele traiu ela. Então ela decide começar tudo do zero. Ela conhece a Adélia. A Adélia é uma mulher negra que sofre ainda muitos preconceitos da época. É o tipo de coisa que quando a gente olha na série, a gente se dá conta de que, tipo, aquilo não ficou no passado, ainda é muito no presente. Depois a gente tem a Lídia. Lídia é uma mulher que é casada com um político e ela sofre abusos no relacionamento dela. Ela não pode ser quem ela realmente quer. E isso também é uma questão que dá muita vontade de entrar na série e cagar ele a pau. E uma mulher muito importante na série que faz com que a gente ainda tenha esperança nesse mundo é a Tereza. Tereza é uma mulher que já tem uma liberdade, por mais que viva numa sociedade ainda muito preconceituosa em relação às mulheres, que é o que a série inteira mostra. Outro ponto bem interessante, na coisa mais linda, é o início da Bossa Nova. Então a trilha sonora da série é uma das melhores que eu já assisti. Uma coisa que chama muita atenção na série também são os diálogos. Os diálogos são realmente incríveis e muito bem pensados. Eles são literalmente um soco no estômago. Uma coisa realmente incrível na coisa mais linda e que é a coisa mais linda, é a fotografia. Por conta de ser nos anos 50, anos de ouro do Rio de Janeiro, da elite carioca, eles utilizaram tons laranjas e amarelados na fotografia de Coisa Mais Linda e realmente ficou incrível e condiz inteiramente com a série. Coisa Mais Linda é uma série realmente incrível e que vale muito a pena assistir. Ela te faz pensar em tudo que nós mulheres passamos e ela faz com que a gente se sinta muito bem representada. Então eu super indico. Então tá, pessoal, assistam Coisa Mais Linda, não percam o tempo porque eu tô indo lá assistir de novo. Tchau! 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 Tchau!